No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Vigorizada, desculpem por estar trazendo menos vídeos nesses últimos dias Mas eu prometo que a frequência vai melhorar, vai aumentar E vai ter mais qualidade ainda aqui no canal Coisas boas, mudanças boas vão acontecer E eu conto muito com o apoio de vocês Se você não conhecia o canal ainda Se inscreve, deixa o teu like, me segue no Instagram Me acompanha galera, porque eu vou trazer muita novidade aqui Em breve eu compartilho com vocês Vou fazer um vídeo carta aberta pra vocês Tanto aqui neste canal, que é o No Tag Foot E tanto lá no meu canal secundário Pra quem acompanha e gosta de games de futebol É lá no No Tag Games Beleza? E antes de começar esse vídeo, que vai ter bastante informação Bastante opinião e conversa aí com vocês Sobre algumas questões do Grêmio Eu quero lembrar aqui Muitas notícias que vocês veem aqui Vocês também às vezes podem receber no seu celular Antes de eu gravar um vídeo Eu tô falando do aplicativo OneFootball Que patrocina este vídeo Patrocina o canal E é um aplicativo que não só por ser Um patrocinador aqui do canal É um aplicativo muito completo Quem baixa, quem instala Não se arrepende E além de ver as notícias Acompanhar tudo que tá acontecendo Tabela, classificação dos jogos Dos campeonatos Vocês conseguem assistir os jogos de futebol Isso mesmo De graça No teu celular Seja no... Da League One, né Como da Bundesliga Vocês assistem tudo Pelo celular de graça E tanto no Android Como no iOS Então, baixa aí pelo link Que vocês ajudam o canal E é totalmente de graça Então vamos começar, né galera Vamos começar por Jean-Pierre O que acontece com Jean-Pierre Quando é que ele volta Ele vai sair ou não vai O Grêmio vai aproveitar ele Então galera Jean-Pierre é o assunto do momento Primeira coisa Que vocês devem saber Jean-Pierre deve jogar Como titular Contra o Internacional Ele deve estar de volta Para a decisão Do gauchão Jean-Pierre aí Que estava afastado, né Por ter se lesionado E vai estar voltando Para o Grêmio No Grenal O departamento médico do Grêmio Informou antes do jogo Contra o Aragua Na quinta-feira do dia 6 Que ele teve uma lesão de grau 1 No músculo posterior Da coxa direita Como desta vez O problema não é grave A expectativa é de que o jogador Possa sim participar Da decisão Do gauchão O trabalho está sendo feito Para que ele possa Participar dos treinos Até o final da semana E se isso acontecer Pode ser sim Relacionado para o Grenal Do domingo Dia 16 E se ele tiver Alguma dificuldade Nos treinos O retorno deverá ficar Apenas para o segundo Grenal Que é a segunda decisão No dia 23 De maio Porém O técnico, né Tiago Nunes Tende a aproveitar Muito O Jean-Pierre No time Então Há uma possibilidade Dele retornar sim Com urgência Mas e a proposta Do Vancouver Lá do Canadá Que queria contratar O Jean-Pierre Então A proposta Da negociação Não avançou Porque o Grêmio Recusou A proposta De 5 milhões De dólares Pelo Jean-Pierre Algo em torno De 26 milhões De reais Porque cara É baixo o valor Para o nome Para o jogador Jean-Pierre Por tudo que já fez Aqui no Grêmio E pelo futebol Que ele tem apresentado E apresenta Então o Grêmio Não aceitou Essa proposta Mas O próprio clube Do Do Vancouver Que disputa lá MLS Nos Estados Unidos Analisa sim Uma possibilidade De aumentar o valor Para tentar levar Para o Jean-Pierre Não sabemos A quantia E não sabemos Se o Grêmio Vai liberar Seja pelo valor Que for Mais próximo Do que o Grêmio Tiver disponível Interesse De negociar O Jean-Pierre Até porque O próprio Thiago Nunes Está utilizando E acredito Que pediu Para a direção Do Grêmio Segurar um pouco Ele Para trabalhar Com o Jean-Pierre No time Do Grêmio Léo Chu E Ricardinho Ouço muito Ouço não né Eu leio aqui Nos comentários Muita gente Pedindo pelos dois Por que Que o Thiago Nunes Não está utilizando Léo Chu E não está utilizando Ricardinho Então galera O Léo Chu Dia 29 de abril Se eu não me engano Ele tinha testado Positivo Para o viruzinho Aquele Eu até falo O nome é Corona O coronga Então ele não Estava jogando Por conta disso Porém hoje Foi realizado um teste E o Léo Chu testou Já negativo Para o coronguinha Isso mesmo O Léo Chu Pode voltar A jogar Pelo Grêmio E deve sim Conseguir a titularidade Galera O Léo Chu Já mostrou Muito 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 Empenho Tanto nos treinos Como nas partidas E muita superioridade Aos outros Concorrentes dele Da posição Então ele já está Reintegrado Aos treinos Do Grêmio E já deve assumir A titularidade Em breve O Thiago Nunes Começou a utilizar O Luiz Fernando Está gostando Do Luiz Fernando Já está virando Até uma dor de cabeça Agora Por quem O Thiago Nunes Vai escolher Mas acredito Que ele vai voltar Com o Léo Chu Como titular Inclusive No jogo Contra o Lanús Na próxima Quinta-feira Então teremos O Léo Chu De volta E provavelmente Na reserva Ali O Luiz Fernando Ou até Ele pode inverter Começar com o Luiz Fernando E colocar o Léo Chu Depois Até porque O Léo Chu Está retornando Após Ter pego A Covaz Outra informação Que eu não tinha Trazido aqui Para o canal E para Se alguém perdeu Essa informação Eu não sabe A Copa do Brasil A CBF Definiu As datas E os horários Dos jogos Da terceira fase Da competição Então sem mais Relongas Eu vou dizer As datas Aqui para Vocês Os jogos Do Grêmio Grêmio Tá Então os jogos Do Grêmio Ficaram para Os dias 2 de junho 2 de junho As 4 e meia Na Arena Do Grêmio E o jogo De volta É dia 9 de junho As 16 e 30 Lá no Frasqueirão Que é o estádio Do Brasileis Deixa eu até ver Que dias vão cair Dia 2 de junho Cai Numa quarta-feira E dia 9 de junho Também Numa quarta-feira E os dois jogos As 16 e 30 Da tarde Falei sobre o Leuchu E eu esqueci De citar o Ricardinho Eu falei do Ricardinho Mas eu esqueci De falar Galera O Ricardinho Foi uma decisão Do Thiago Nunes Ele está Aderindo Aquela Hierarquia De jogadores Para colocar Então O Turim Como é um jogador Que o Grêmio contratou Um jogador mais experiente O Thiago Nunes Está testando ele Está colocando ele Nos jogos Tentando ali Fazer um trabalho Com o jogador Porque não dá Para ter trazido Um jogador Como o Turim De valor Não foi Tão baixo Mas também Não foi tão alto Mas é um jogador Que o Grêmio Trouxe Para ser Um centroavante Reserva E o Thiago Nunes Está tentando fazer o que? Está tentando Reintegrar ele ao grupo Tentando e colocar E colocar ele aos poucos E trabalhando com o jogador Para ver o que consegue Tirar deste jogador Trabalhando a preparação Física dele Que foi uma das reclamações Do próprio jogador Que ele disse Que nunca tinha Ficado tanto tempo Reserva No próprio Grêmio No próprio Grêmio Não Na carreira dele Mas no Grêmio Que aconteceu De ele ter ficado Tanto tempo Reserva E a preparação física De ele não estava Do jeito que era Antes Nos outros times Principalmente no San Lorenzo Então esse trabalho Que o Thiago Nunes Está tentando Reformular Com o Diego Tchurim Então por isso O Ricardinho Está sendo uma opção No banco de reservas Tá galera Então pode ser Que o Ricardinho Vá ser utilizado aos poucos Tanto que a gente viu Ele participando No jogo contra O Aragua Ele entrou Então é por este motivo Que o Ricardinho Não está sendo utilizado Não tem Nenhuma lesão Não é Nenhum problema De Nossa O Thiago Nunes Não gostou do Ricardinho Não É hierarquia Apenas isso Então Podemos sim Daqui um pouco Se o Tchurim Não vingar O Ricardinho Assumir A primeira A primeira reserva Na centro avance Ali Mas até lá O Tchurim Vai ganhar Mais espaço Vai ganhar Essa Possibilidade De trabalhar Junto Com o Thiago Nunes Que ele já não estava Sendo tanto aproveitado Quando estava Sendo treinado Pelo Renato Portalupe E agora sobre Reforços Tá no finalzinho Agora vamos falar Sobre reforços Primeiramente Sobre Nicão Tá que era um Cara O Romildo Desconversou sobre o Nicão Mas há conversas Com o Nicão Tá gurizada Há conversas O próprio É empresário Do jogador O Paulo Pitombeira Confirmou Que o Grêmio Sim Conversou com ele Sobre O Nicão Que o Grêmio Tem interesse E o jogador Ele tem contrato Com o Atlético Paranaense Até dezembro De 2021 Porém ele já pode Assinar sim Um pré-contrato Com qualquer Clube A partir do mês Que vem Agora Gurizada Do mês que vem A partir de junho Então o Grêmio Tem interesse De já Contratar O Nicão Não que ele Vá ser contratado Mas tem esse interesse Não avançaram ainda Por um motivo Que a gente foi atrás E descobrimos O porquê Que o Grêmio Tá segurando Os reforços Já tem jogadores Com pré-contrato Só não foi anunciado Ainda porque O Grêmio Está contando Com assinatura De contrato Antes De um Diretor De futebol Um executivo De futebol Porém Este está demorando A grande prioridade Do Grêmio Era o Diego Serri A contratação De Diego Serri Que seria o novo Executivo De futebol Do Grêmio Está sendo Muito atrasada Seria esse O executivo Onde ele Começaria Aos trabalhos De contratação O Grêmio Quer prioridade Em contratar Um cara Que vá Cuidar Dessas negociações Porque Presidente Técnico Cada um Tem suas funções Agora Executivo De futebol Esse sim Vai conversar Com empresários Vai fazer Uma análise Uma busca No mercado O Grêmio Pode estar demorando? Pode galera Já demorou demais Só que Mano Realmente É necessário Ter um cara Para cuidar disso Só que o Grêmio Está demorando Até para trazer Um cara Como esse E o porquê Que ainda não foi assinado Com o Diego Serri Então A contratação A contratação dele Já estava muito certa Parecia que Já estava definido Porém o Grêmio E o próprio Diego Serri Já conversaram Algumas vezes Onde eles expuseram Ideias E objetivos De cada parte Que pensa Sobre a formação De elenco E também Sobre diretrizes De trabalho E o Diego Serri Ele segue Sendo a prioridade Do Grêmio Para ser o executivo De futebol Mas A demora Em alinhar Os pensamentos De ambas partes Pode fazer com que O Grêmio Passe a buscar Uma nova alternativa Pro cargo Porque há Algumas divergências De pensamentos Entre as duas partes Em entrevista Para a rádio Guaíba O vice de futebol Marcos Herrmann Ele revelou Que ainda é necessário O que é necessário Ainda para efetivar Esta contratação Ele disse o seguinte Está faltando chegar A um acordo final Nós temos alguns pontos Que estamos discutindo E precisamos ajustar Isto muito bem No sentido de se ter Um norte comum Jogar junto Com a mesma ideologia De futebol Para não dar Desconformidade Depois Então a ideia Do Grêmio Dos dirigentes Do Grêmio Era de ter anunciado A contratação De Diego Serri Ainda na semana passada Onde muitos Já estavam noticiando Que o Grêmio Teria acertado Com este executivo De futebol Porém agora O prazo Foi ampliado Para esta semana A confirmação Foi A confirmação Do executivo Do Grêmio O novo executivo É a peça Que falta Para o Grêmio Definir então Esse novo Departamento De futebol De futebol Para a temporada De 2021 E após Anunciar O novo dirigente O Grêmio Então vai atrás Sim Dos reforços Que tanto Estão faltando Reforços Que já tem Alguns Com pré-contrato Assinados Onde o novo Executivo Irá de fato Carimbar E assinar Se for Se for O interesse Em comum Tanto do executivo Como do Grêmio Em si Se a conversa Toda Chegar A uma Posição Real E que seja De boa Bom agrado Para ambas As partes Aí sim Serão Assinados E anunciados Os reforços Que já tem Alinhado Nos bastidores E fora Os que o Novo executivo Terá que ir Buscar Então é por isso Que o Grêmio Ainda não Chegou assinando O contrato De nenhum jogador Ainda Nenhum Que a gente diz Pós saída De Renato Portalupe Porque até Chegar Até a saída Do Renato Não veio Quer dizer Após a saída Do Renato Ninguém mais Foi contratado O Rafinha E o Thiago Santos Já haviam sido Pedidos Pelo Renato Portalupe O Renato Fazia o papel De executivo E agora Como o Thiago Nunes A receia Chegou Ele também Não vai chegar Já pedindo Muitos jogadores Somente Tem a conversa Com o Onicão Que a gente já Confirmou Pelo próprio Empresário Do jogador Galera O vídeo ficou Um pouco maior Do que eu esperava Ficou Mas tenho certeza Que veio bastante Informação Que tem muita gente Que ainda não sabia Então compartilhem Nos grupos Que vocês tiverem Para os seus amigos Ou para um amigo Para uma amiga Para um pai Para a mãe Sei lá Manos Para alguém Que vocês Pô Olha aqui O que o Notec Está falando Tem muita informação Interessante Compartilha Pede para se inscrever Deixa o like Porque velho Tem muita coisa boa Vindo aí E eu espero Muito Muito Ajuda De todos Valeu Um forte abraço Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Tchau